Vamos falar um pouquinho sobre economia, temos falado e acompanhado também o monitoramento em relação ao valor dos preços dos combustíveis e agora o diesel teve um anúncio da redução. Vamos acompanhar inclusive se isso chega na ponta que interessa, que é o consumidor. Vamos ver. Já está valendo a partir de hoje o novo preço do litro do diesel nas refinarias da Petrobras. A companhia anunciou uma redução de 5,78%. Com isso, o preço do litro do diesel passou de R$ 5,19 para R$ 4,89, uma queda de R$ 0,30. No mês passado, a Petrobras já tinha reduzido o diesel em R$ 0,22. De acordo com a companhia, essas reduções foram possíveis devido à desvalorização do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Em relação à gasolina, a Petrobras não anunciou nenhuma alteração.